A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, gravando. Ah, está tudo em paz aqui nas cinco terras. Ou será seis? Nessa era do dragão. Agora nós temos doze mil tesouros. Ou será que são catorze mil? E esse tal de Geneste, Genorque? Olha, ouvi dizer que ele tem um feitiço que transforma joias em guerreiros para sua causa. Eu respondo a pergunta. Neste Genorque é uma criatura simples. Simples? Ele foi isolado em uma terra distante. E não é uma ameaça ao reino dos dragões. Não é ameaça? Além disso, ele é feio. FEIO! E fala pessoal, que vocês estão aqui no meu canal. Tudo beleza com vossas teorias? Hoje vamos jogar um pouco de Spire. O joguinho do dragão. Lançado primeiramente para Playstation 1. E hoje vamos ver a remasterização deste game. E fazer uma gameplayzinha básica dele. Cara, o joguinho é até que é interessante. Pô, achei que não seria tão interessante assim não, velho. Caraca velho, eu gostei. Já curti o jogo, velho. Não ganhei bem da hora, pô. Ah, eu tenho que resgatar os dragões. Pô, Spyro. Ah, então eu vou seguir para o outro lado, cara. Caraca velho, que joguinho mais interessante, mano. A jogabilidade é da hora. Não é confuso. Caraca velho, eu achei que fosse diferente ver o jogo, mas é muito bom. Obrigado por me soltar, Spyro. Liberte 10 dragões na terra dos artesãos. Depois procure o balonista. Ele o levará para a próxima terra. E quanto ao Neste e Nork? Eu vou atrás dele. Primeiro ache os dragões. É só o que eu digo. Caraca velho, curti demais, Spyro. Meu primeiro jogo, imagina o segundo, cara. Caraca velho, caraca velho. Não, tenho 10 dragões para revisar ainda. Para lá. Tem outro dragão aqui, ó. Belber. É macho. Eu achei que era fêmea. Eu achei que era fêmea. Toma. Tem um lugar para ele fora. Eu não vou ver para onde é que vai. Aqui é Serra da Pedra. Caraca, eu não sabia que o jogo era tão divertido, mano. Toma. Toma ele, cabeçada. Que da hora, mano. Vamos ver se eu acho outro dragão, né. Muito bom. Explicou tudo. Cara, eu vou procurar alguma coisa para a gente fazer aqui, velho. Porque só para o trabalho termina esse negócio. Vamos ver aqui dentro. Tem um dragão. Todo mundo todo mundo todo mundo. Gaving. Que loiro, bicho. A série é um custo bastante que eu já vi a despirada. Toma. E esse aqui. Linda ou é mulher linda. Ótimo. Ficou o ponto do save point E ainda estou no tutorial, cara Ah, tenho seis vidas Astor Mano, essa terra de dragões é só dragão macho Cara, que susto, velho Achei que ele ia me contar uma história de 355 dias, mano Então deixa eu ir embora Tá, deixa eu ver se eu lembro Tem alguma coisa pra cá Praça Esse jogo é muito legal, velho Sério, é muito legalzinho Caraca, ele vira galeto, mano Que louco, mano News Como é que todo mundo sabe o nome do Spyro Tá, filha da beida Miserável Tem uma cabeçada ali, vixi Olha o Spyro Delvin Oh, Spyro Caraca, é muito da hora, velho Vai me ensinar como pular mais alto, né, o Álvaro Esse dragão é mais velho que eu, vixi Vamos ver se eu consigo, né Oh, mano, e agora, velho Como é que eu faço pra pegar lá Achei que eu consegui Peguei Peguei Filha da mãe Dez dragões, não Dez alguma coisa que eu peguei Foi Outra ilha dominada Vazio Vazio escuro São mais de 100 fases pra... Eu fui em 4 Deixa eu já dar uma peida Vem cá, vem Não Aparentemente não tem Ó, achei que eu consegui a funguelinha Se der a outra funguelinha Ó, eu não sabia não Não Ai, filha da gaita Dário Inimigos grandes como esse Nork com a massa São imunes a investidas Mas um fogo rápido Pode derrotar eles Nossa, que legal que você veio me falar isso agora Que eu ganhei uma sova de 2 Mais um dracon Ah, eita, poxa Filha da mãe, hein Vixi, esse cara desgramado, velho Ah, na bundinha não é não, né É imune só no boost Agora na bundinha Na bundinha não é imune não Mas ação Não cai não Mano, o joguinho é muito da hora, velho Muito bonzinho mesmo Mano, recomendo, velho Mano, eu curti que ele tem várias conquistas e tal Deve ter uma conquista Tipo, pegue todos os diamantes de tal Não sei o que Conquista desgramada Que você tem que jogar o jogo um milhão de vezes Mas o joguinho é muito bom de jogar, velho É muito satisfatório Vem um negócio pra cá Que eu não vim ainda, ó Deixei Brilho legal Faz de novo O chefão dos artesãos jaz Além do portal atrás de mim Pode desafiá-lo agora Se acha que está pronto Oxe, chefão dos artesãos, né Que a hora, bora Tô aqui desde, sei lá que hora Pra enfrentar um chefão, velho Tostado, moleque Ah, papai Um tostado, moleque Filha da mãe Ótimo Agora a próxima parte ali é foda, velho Não, velho Sai Achei que o chefão era outra coisa, né Neste Enoch Botou um de seus capangas mais cruéis No controle da terra dos artesãos Deixa ele vir Vai virar churrasquinho Cuidado, Spyro Tostado tem muitos truques na manga Peraí Peraí Não achei o tostado ainda Ai, meu Deus do céu Filha da mãe Não me matou não, né Puta esgriga, mano Matei os dois Uma vez, uma vez Sai Filha da égua Não me mata não, sai Filha da mãe Que confio Morre Morre não Toma Você que é o tostado, hein Filha da mãe Mano Não gostei desses cachorros, velho Sério Não curti os cachorros de jeito nenhum, mano Chefão veio bosta, mano Bosta Não gostei, cara Não gostei do chefão do Spyro, não E o primeiro chefão ainda, velho Então agora a gente pode vir no carinho aqui, ó Uau Você trabalhou duro para resgatar dragões, Spyro Pode ir para a terra dos pacificadores, se quiser Está pronto pra ir? Vambora Titã Tem que ser gigante Matado o tesouro Até você virar esse canhão aí, meu amigo É, meu amigo Até tu virar esse canhão ali, velho Não quer dizer nada, não, né Que louco, olha isso, mano Eles são cagando de medo lá de dentro, ó Ah, não, velho Cara, isso deu muito pouco Que da hora, mano Os bichos se cagam de medo, velho Bora ver, se tiver alguém, não tem, está vendo Eles se escondem Aí lá dentro eles ficam morrendo de medo, velho Que louco, mano Magno É gigante É, pessoal, então acho que eu vou ficando por aqui Vou fazer um próximo vídeo de Spyro Não é Spyro Pra gente completar esse jogo, cara Eu gostei muito, velho Eu acho que eu vou fazer E o próximo vídeo já vou começar aqui Pra gente ir para desfiladeiro seco Beleza, pessoal? Então é isso aí Olha aí, cara Que da hora, velho Então é isso aí Muito obrigado por assistirem até aqui Fiquem com mais um vídeo no canal Amanhã tem mais Espero que sim Vou lançar outro vídeo do Spyro amanhã Amanhã tem mais, sim Pode ficar aguardando que amanhã tem mais Spyro É isso aí Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui Deixe seu like Se eu gostei E espero ver você aqui amanhã de novo Beleza? No mesmo horário É isso aí Muito obrigado Valeu por assistir Estou aguardando você aqui E é isso aí Valeu e Falou de personas E E E E E Obrigado.